Uma boa tarde a todos e a todas. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sra. Presidente, deputada Célia Jordão, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 80ª sessão extraordinária que, iniciada às 17 horas e 50 minutos, encerrou-se às 18 horas e 42 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Está inscrito para falar no expediente inicial o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Sra. Presidente, deputada Célia Jordão, Sras. e Srs. presentes em plenário ou que nos assistem de forma remota, já que as reuniões são híbridas, senhores, senhoras e senhores telespectadores, cavaleiro, e hoje faz aqui a interpretação da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sra. Presidente, hoje, 15 de junho, é o Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. Então, nesse sentido, eu queria fazer aqui alguns destaques. Primeiro, é muito comum haver pagamento incorreto de aposentadorias e pensões dos nossos funcionários públicos e estaduais. E aí eu pergunto, isso também não seria uma forma de violência? Você, muitas vezes, pagar menor de alguém que precisava daquele dinheiro, naquele tamanho, para sobreviver. Isto é uma forma de violência. Então, para minimizar esta forma de violência contra o idoso, que são os inativos e pensionistas, estou apresentando nesta quarta-feira, senhora presidente, dando entrada aqui no nosso protocolo, projeto de lei determinando que o Estado automaticamente atualize as aposentadorias e pensões com direito à paridade. Traduzindo, senhora presidente, que, nesse caso, o Rio Previdência tome a iniciativa de comunicar individualmente aos beneficiários sempre que essa atualização automática não for possível. Então, senhora presidente, teve um determinado plano de cargo de salários para os ativos, que repercute nos inativos. Essa correção deveria ser automática. Mas tem casos que o Rio Previdência vai ter dúvidas. Então, não tem que ficar aguardando ser procurado. Ele tem que comunicar individualmente que as pessoas tomem ciência que precisa fazer uma atualização XYZ e que essa atualização automática não foi possível de ser executada. Então, essa é a primeira questão. Também hoje, recebi um e-mail de um usuário que a Estação Cantagalo do metrô estavam simultaneamente com todas as escadas rolantes e esteiras em manutenção. Simultaneamente. Isto implica dizer que não havia esteira rolante funcionando. e esse tipo de situação se repete em outras estações. Sendo que em algumas estações da supervia nem rampa tem, senhora presidente, é só escada. Isso também é uma forma de desrespeito e violência à pessoa idosa. Sem falar no desrespeito ao deficiente, àqueles que têm uma acessibilidade reduzida. E, finalmente, senhora presidente, um tema que eu venho repetindo, vou colocar isso também na ordem do dia, é necessário agora, nesse segundo semestre, nesse princípio, segunda e última quinzena de junho, sejam pautados todos os vetos que estão parados antes que venha o mês do recesso, que é o mês de julho. Em especial, aqueles que dizem em respeito à margem consignável dos servidores ativos, inativos e pensionistas, em mais 5%. Eu já falei aqui que a legislação federal assinala por decreto presidencial uma a mais de 40 pontos percentuais do total de salário. E aqui ainda está rateando nos 35. E o apoio legal já existe, que é a própria legislação federal hoje dominante. Então, eu queria trazer esses temas que têm, de alguma forma, implicação com o dia que nós celebramos hoje, que é o dia mundial de combate à violência contra o idoso. E, ao mesmo tempo, senhora presidente, estou litigando em causa própria, visto que também sou um idoso. próximo orador inscrito, o nobre deputado Renan Ferreirinha. Vossa Excelência dispõe dos 10 minutos regimentais. Boa tarde, presidente, presidente Célia Jordão, deputada, aqui, presidindo da nossa sessão. Boa tarde, deputados presentes, deputado doutor Serginho, deputado Luiz Paulo, todos que nos assistem aqui, toda a equipe da assessoria da nossa casa, do plenário, quando nos encontramos para começar essa tarde. Só queria fazer aqui uma questão de ordem na fala do deputado Luiz Paulo, que ele é, na verdade, jovem há mais tempo. Porque com esse vigor e com toda essa garra aqui, rapaz, eu quero ver alguém mais energético do que o Luiz Paulo. Presidente, eu subo aqui, eu subo hoje para poder falar sobre dois assuntos extremamente importantes e que tem me preocupado muito na nossa educação e em São Gonçalo. Eu queria focar, presidente, na minha fala sobre esses assuntos que eu acredito que tem situações extremamente tristes acontecendo e que a gente precisa estar focando. Presidente, existe um problema antigo de serviço péssimo prestado pelo Banco do Brasil com a educação carioca, com as escolas municipais do Rio de Janeiro. É um absurdo o serviço que é prestado aos nossos diretores, diretoras, escolas de uma forma geral, porque todo mundo acaba sendo impactado a partir do momento que tem um descaso, que tem um péssimo atendimento, que os nossos alunos acabam não sendo beneficiados com a celeridade das transações que precisam ser feitas, dos pagamentos. Para quem não sabe, existe o sistema descentralizado de pagamento, que é o SDP, que nada mais é do que o dinheiro que chega na mão de quem mais sabe o que uma escola precisa, que é a diretora e o diretor da escola, que carrega o piano junto com a comunidade escolar e que junto com todos os seus profissionais, professores, educadores, responsáveis de alunos, alunos, devem decidir quais são as prioridades que a escola está precisando de pequenas reformas, reparos e outras intervenções. E esse SDP nós multiplicamos por 10 quando nós estivemos na Secretaria Municipal de Educação, a partir do momento que o prefeito Eduardo Paz me convidou para essa grande missão. As escolas recebiam algo em torno de 5 ou 8 mil reais por ano. Isso não é nada. E passaram a receber mais de 70 mil reais com os números de 2021, porque nós acreditamos que quem está na ponta sabe o que é mais necessário para uma escola e precisa ter esse apoio. Mas, infelizmente, o Banco do Brasil, que administra praticamente todas as contas desses recursos na Secretaria de Educação com as nossas escolas, são mais de 1.500 contas, tem feito um péssimo trabalho. são reclamações do tratamento que o banco dá para os diretores e gestores. Essas reclamações são infinitas. É fila que não termina, maus tratos, descaso, grosseria e muito mais. Eu quero conhecer aqui um diretor que não tenha tido uma experiência desagradável com o Banco do Brasil quanto a isso. Eu recebi inúmeros relatos na ponta, presidente, rodando a nossa cidade, já fui em mais de 420 escolas e sempre que eu converso com o diretor ou uma diretora esse é um ponto em comum. Inclusive, teve uma diretora que tem um problema com o banco há mais de 10 anos. Há 11 anos vem sofrendo com isso. Em pleno 2022, os gestores municipais das nossas escolas não podem movimentar a conta para além de cheque, porque o tipo de conta não permite um cartão de crédito, não permite nem de débito, não permite o PIX, que é uma das grandes ferramentas de inovação que a gente passou a ter no nosso país. Isso é um descaso. Então, quer dizer, porque sabe por quê? Porque o Banco do Brasil acha que é só o dinheiro da conta da escola X ou da escola Y. Mas quando soma todas as escolas, são centenas de milhões de reais que estão nas contas do banco. Esse é um descaso que não será mais tolerado. Além do perigo enorme que é para o gestor ter que carregar esse dinheiro em espécie para fazer os pagamentos. Como secretário, eu me reuni várias vezes com diretores, representantes do banco. Trabalhamos na diplomacia, cobramos melhorias, mas já deu. Passou do limite, falando uma linguagem aqui bem de banco, estourou. Não tem mais como. Ah, estamos fazendo treinamento de melhoria. Isso não está tendo impacto na prática. E se não estiver tendo impacto na prática, não está adiantando. Não está surtindo efeito. Isso é muito sério. Acabou a paciência e eu vou correr atrás das providências que forem necessárias. Eu vou falar com a Secretaria Municipal de Fazenda para que verifique a possibilidade de multar o Banco do Brasil pelo descumprimento do contrato por causa dos péssimos serviços prestados à Rede Municipal de Educação. E se isso não for suficiente, infelizmente, medidas legais também serão necessárias. Mas não dá mais para que a diretora ou o diretor de uma rede tão grande como a nossa, de escolas tão importantes como as do Rio de Janeiro, passem por isso. Então, esse é o primeiro ponto, presidente, que eu queria falar hoje aqui no nosso expediente inicial. Uma outra questão que também tem me chamado muita atenção e eu não poderia deixar de comentar. Presidente, é um absurdo o que vem acontecendo com a saúde de São Gonçalo. Eu, como gonçalense, venho acompanhando isso de perto e é com muita, é com muito desgosto que a gente viu o que aconteceu na maternidade pública de São Gonçalo que aquilo não pode ser chamado de uma maternidade ou de um hospital. com os serviços que estão sendo prestados. A unidade de referência de atendimento às gestantes do município, a Mário Niajá, funciona sem nenhuma estrutura. Uma estrutura péssima. Vejam só. Entre fevereiro e abril, 39 fetos morreram na unidade. Esse número é um absurdo. Isso não pode ser considerado normal. É muito importante que os responsáveis pela administração da saúde do município de São Gonçalo entendam a gravidade disso. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho da Frente Parlamentar de Combate à Violência Obstétrica e Mortalidade Materna aqui na LERJ, a qual eu entrei recentemente, e eu tenho visto o descaso que tem acontecido nessa maternidade na unidade de saúde de Gonçaloense. Faltam profissionais na ocasião da visita da frente. Existiu uma enfermeira obstétrica responsável por 13 leitos. 13 leitos. Como que isso é possível? Como que vai dar conta com isso? Como essa profissional, por melhor que seja, vai dar conta de cuidar de 13 leitos ao mesmo tempo? Faltam camas para parto, falta equipamento, falta ambulância, falta tudo. Os leitos do centro obstétrico não são camas para parto. Isso faz com que as gestantes sejam transferidas para a sala de parto no momento crítico, já em estágio avançado do processo, em cadeira de rodas ou andando no momento de extrema vulnerabilidade. A Mário Niajá também não conta com ambulância, segundo os funcionários. Uma das médicas da unidade, um dos funcionários da unidade, relatou que acompanhou a pé uma paciente do pré-natal de alto risco de um posto de saúde perto até a maternidade porque não havia uma ambulância para buscá-la. Isso é um descaso total. Isso não pode ser chamado de uma unidade de saúde, isso é um abatedouro. Isso é muito sério o que a gente está vendo. Isso não vai ficar dessa forma que nós vamos atrás de providências. Vamos cobrar, vamos pressionar, o mandato está à disposição para isso. O meu repúdio completo e preocupação com essa situação, presidente, que é uma violência acontecendo com todas as mulheres que precisam do serviço e são tratados de maneira desumana no momento de tanta vulnerabilidade e necessidade. Nós vamos denunciar e cobrar as explicações necessárias. Isso é uma covardia imensa porque quem tem dinheiro vai para o particular e quem não tem é condenado a ser cuidado em hospitais com péssima estrutura como o de São Gonçalo. E, para completar, se não fossem os heróis da saúde, os profissionais que dão sangue, o suor, a situação estaria muito pior. Os profissionais de saúde estão desamparados, sobrecarregados, ganhando mal em São Gonçalo. E não é por falta de dinheiro, não. São Gonçalo é recordista do tal do orçamento secreto e recebeu uma bolada do dinheiro da CEDAI. O que falta é vontade política para fazer acontecer. Obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, o nobre deputado doutor Serginho. Excelentíssima senhora presidente Célia Jordão, companheira de partido, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Alerj, nobres deputados presentes aqui nesse plenário. Senhoras e senhores, o que nos traz nesse momento à tribuna é um fato que ocorreu na madrugada de sábado para domingo em Cabo Frio e que o guarda civil municipal Peterson foi agredido por quatro jovens. Quatro jovens que muito provavelmente estavam na noitada e não aceitaram uma ordem do guarda municipal de parar em um local proibido e dali surgiu uma confusão. Peterson Nogueira de Oliveira é pai, marido, tem dois filhos, uma criança de um ano e meio e outra de seis anos. Imagino aqui a dor que essa família sentiu ao ver as imagens de uma injusta agressão, de uma covarde agressão, porque quatro contra um é coisa de covarde, criou-se aí uma narrativa de que o guarda municipal poderia ter feito uma agressão anterior, enfim, nada justifica o que foi feito com o servidor público. Agora, o que me traz na tribuna, além de prestar a minha total e irrestrita a solidariedade ao ser humano Peterson, ao guarda municipal e toda a categoria, é trazer à baila uma discussão que é preciso que seja tecida em todo o Estado do Rio de Janeiro. As guardas civis municipais querem os representantes dos poderes executivos municipais ou não, são órgãos efetivamente de segurança pública. a sua natureza hoje, pela atividade que os guardas desempenham, é uma atividade de segurança pública. E assim devem ser tratados os guardas civis municipais, não como meros guardiões de patrimônio. E aí, como se esperar de uma pessoa que está colocando a sua vida em risco em favor da proteção da sociedade se o Estado, se o município não o trata como agente de segurança pública. Se não lhes dá, não dá para essa categoria as condições de trabalho que um agente de segurança pública precisa. Estou tecendo esses comentários para todo o Estado do Rio de Janeiro, porque é preciso que a gente, de uma maneira imediata, reconheça, não só nas legislações estaduais, municipais e federais, estes homens e mulheres como agentes de segurança pública, mas, sobretudo, por conta da atividade que praticam. Peterson poderia ter tido um fim na madrugada de domingo muito pior do que teve. Foi humilhado covardemente. Agora, como se esperar que os nossos guardas prestem um bom serviço de segurança pública se não lhes dão condição para tanto? E aí cito o exemplo da cidade de Cabo Frio. Desde 2015, os guardas sequer recebem seus uniformes do poder público, financiam os seus uniformes, seu fardamento com seus parcos recursos, com seu salário, que hoje, infelizmente, é defasado. Por que não equipar efetivamente a guarda como órgão de segurança pública? Por que não lhes ofertar aquilo que o Estado precisa para que nós tenhamos uma cidade e um Estado mais tranquilo? A guarda tem que estar armada, a guarda tem que estar bem treinada, a guarda tem que estar bem equipada. Seus carros, seus automóveis, suas motocicletas estão sucateadas. estão sucateadas porque não se trata a guarda dentro de um conceito de agente de segurança público. Tivesse Peterson ali naquele momento com sua dupla armado ostensivamente, sequer teríamos a confusão. Você sabe por quê? Porque o covarde foge da arma. A arma é um instrumento de proteção da sociedade como um todo e um instrumento de proteção do próprio guarda municipal. Se o Peterson estivesse naquele momento armado e bem treinado, sequer teria confusão, porque os covardes não se aproximariam dele para tentar agredi-lo. Então é preciso que a gente dê um basta de uma vez por todas com a hipocrisia que reina em torno de administrações públicas municipais e a gente dê o devido respeito a esses agentes de segurança que dão a sua vida por nossa segurança, por nossa tranquilidade. Peterson faz um plantão de 24 horas por dia. Naquele dia começou a trabalhar às seis da manhã e na madrugada do sábado para domingo, cansado indo desempenhar o seu papel por não ter condições de trabalho, tem que suportar uma injusta e grave lesão. A sua saúde, a sua incolumidade, a sua honra. Então é preciso que a gente mude esse conceito. Se a gente fortalecer a guarda civil municipal, nós teremos uma cidade urbana muito mais tranquila, um comércio mais tranquilo, porque a polícia militar poderá desempenhar o seu papel de combate à criminalidade em outros locais que não os centros comerciais. Nós fortalecemos o turismo ao fortalecermos a guarda, porque a extensividade de uma guarda bem equipada gera a sensação de segurança em toda a cidade. E não esse desrespeito institucional contra esses excelentes agentes de segurança público que leva a casos como esse, de pessoas confrontá-los porque eles não têm as condições de exercer o papel principal e preponderante que podem nesse momento, que é resguardar a incolumidade e a segurança pública da cidade. Minha solidariedade irrestrita ao guarda municipal Peterson e à sua família e, nesse momento, quero estender aqui o meu afetuoso abraço e solidariedade a toda a categoria de guardas civis municipais do Estado do Rio de Janeiro. Eu, enquanto deputado estadual, tomei a iniciativa de oficiar o chefe da Polícia Civil para que ele comunique a todos os delegados do Estado do Rio de Janeiro para que guarda nenhum seja preso em flagrante por estar portando a sua arma. Porque isso já decorre de uma decisão do STF. Agora, mais do que isso, é preciso que a gente institucionalize de uma vez por todas a Guarda Civil Municipal como órgão de segurança pública para a gente melhorar as condições da vida da sociedade do Estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe Peterson, sua família e toda a Guarda Municipal de Cabo Frio do Estado do Rio de Janeiro. A presidência, convido o nobre deputado, doutor Serginho, que assuma a presidência para que eu possa usar a palavra. Obrigada, deputado. Convido a nobre deputada Célia Jordão a fazer o uso da palavra. Vossa Excelência tem dez minutos regimentais. Boa tarde a todos e a todas. Saudar aqueles que nos assistem e nos acompanham pela TV Alerj, pelas redes sociais. Eu não poderia deixar de vir a essa tribuna no expediente inicial para falar do dia de hoje, uma vez que fui secretária de assistência social do meu município, em Angra dos Reis, por nove anos. E hoje é o dia mundial da conscientização da violência contra a pessoa idosa. Aqui, o nobre deputado Luiz Paulo, que me antecedeu, também fez menção a esse dia, lembrando especialmente da questão previdenciária, dos servidores públicos, mas também não podemos deixar de falar dos descasos, dos maus tratos, do abandono, da violência intrafamiliar que é perpetrada contra essas pessoas que tanto já contribuíram para a sociedade e para as suas famílias. A data, não é que foi oficialmente reconhecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2011, ela representa um momento em que o mundo inteiro manifesta a sua oposição aos abusos e sofrimentos infligidos a nossas gerações mais velhas. A violência contra o idoso, ela pode ser definida como um ato único repetido ou a falta de ação apropriada ocorrendo em qualquer relacionamento em que exista uma expectativa de confiança que cause dano ou sofrimento a uma pessoa idosa. É uma questão social muito séria, global, que afeta a saúde e os direitos humanos de milhões de idosos em todo o mundo e que merece atenção da comunidade internacional. As denúncias de violência contra pessoas idosas representavam em 2019 30% do total de denúncias de violações de direitos humanos recebidos pelo DISC-100, o que somava em torno de 48 mil e meio registros. No fim de 2020, com isolamento social imposto pela pandemia do COVID-19, o número aumentou em 53% em comparação ao ano de 2019, passando para 77 mil denúncias. no primeiro semestre de 2021, o DISC-100 já registrava mais de 33.600 casos de violações de direitos humanos contra o idoso no Brasil. De uma perspectiva social e de saúde, a menos que os setores de atenção primária e de assistência social estejam bem equipados para identificar e lidar com o problema, o abuso de idosos continuará sendo subdiagnosticado e ignorado. Muitos idosos, porém, não denunciam a violência sofrida por medo ou por vergonha, uma vez que, na maioria das vezes, as agressões ocorrem já há bastante tempo e dentro do próprio domicílio. Não deixe, não é? Essa é a nossa recomendação e orientação. Não deixem de procurar ajuda ou denunciar. Vá a uma unidade municipal de saúde, delegacia, aos centros de referência especializados de assistência social nos seus municípios, porque os nossos queridos idosos são aqueles que muitos já cuidaram de nós, que muitos já contribuíram para a sociedade e precisam ver reconhecido o seu valor. Nós temos o Estatuto do Idoso, que é de 2003, e muitas das políticas ali elencadas na lei federal ainda precisam de implementação, ainda precisam ver o seu cumprimento efetivado em toda a sociedade. nós lembramos muito aqui da questão da saúde e da previdência, não é, meu líder, doutor Serginho? E nós sabemos o quanto sofrem as pessoas idosas, principalmente no atendimento junto ao INSS, nas filas das unidades de saúde, não é, na questão dos seus medicamentos, porque é justamente nessa faixa etária aonde o ser humano mais precisa de cuidados em relação à sua saúde, à sua alimentação. Então, nesse dia da conscientização, é um dia que nós chamamos a atenção da sociedade para que todos reflitam, para que todos reflitam nos cuidados que são necessários aos nossos familiares, não é, que hoje estão na sua melhor idade. Sejamos amorosos e carinhosos com aqueles que sempre cuidaram de nós. Eram essas as minhas palavras, uma boa tarde a todos e a todas e um muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidente suspende os trabalhos até a ordem do dia às 15 horas. 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 A CIDADE NO BRASIL